Música 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 E na qual a seus partidos possam sofrer sítio Pukulú a Compilele P Vegas Puzco Páigura que na bolo A Pana partida A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Na gudeira, eu sou o cabaçova, e é da moia carne Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei E é essa a qua? É essa a qua? Se tom muita negra Sh 품法 já é isso E na se afino seu carbo Gogo-lo aKulele E é o đâu o fala Que a Minh Lá a fuga o ló, eee, oh Sua lú, o meu tabuleiro, eee, oh Ei! Ha! Ei! Ha! Ei! Ha! Ei! Ha! E aí Seja! 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 Seja!